Música Minecraft, mas se eu tocar na cor verde o vídeo acaba Então, bora pro vídeo Tá, tô aqui então É, me desculpa até pelo atraso, tá Que eu tô demorando pra fazer os vídeos Porque eu tô estudando E, às vezes eu demoro É, pra fazer os vídeos Então, vamos aqui, tô pegando a madeira Vamos lá aqui, beleza Tá, vamos aqui então Tá Eu tô muito feliz mesmo Porque chegamos A marca de 4 mil inscritos Eu tô muito feliz, gente, muito obrigado aí Por tudo, tá, gente Tá Deixa eu pegar a madeira Tá, beleza Opa Quebra a madeira Tá Acho que aqui não é um bom lugar, não Tá Não posso tocar na cor cinza Tirar isso aqui Beleza Tá Tranquilo Agora, deixa eu vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Opa Será que tem urso aqui? Deixa eu ver aqui Ai Ai, eu quase tô aqui na cor cinza Meu Deus Quase tô aqui Tá Mano, eu quase tô aqui Tá Vamos aqui então Pra cá Beleza Agora Deixa eu ir pra ali Pegar alguns itens Agora Deixa eu fazer uma É Bancada Calma aí Deixa eu ver aqui Bancada Beleza Fazer graveto Beleza Agora Deixa eu colocar aqui Fazer uma picareta Pra poder pegar pedra Pedra com cuidado Pra mim Não perder o desafio Vamos aqui então Tá Peguei uma pá Beleza Deixa eu cavar aqui Beleza Cava 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 É É Bom galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Abraço do seu amigo Problem Cinza Até o próximo dia Tchau pessoal